E olha só, a hora é só corrigir, eu fico corrigindo aqui, vou corrigir também, não é a penapolência, o penapolência, o problemático penapolência, então é o penapolência, não a penapolência. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, tá certo, quando soa o aflito hábito, tá valendo! Olha aí, 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 olha Ele já viu aqui para o Casano, para o Zumbina, já me transformou na penebrana, Alexander, Alexander vai dar a peneção na penebrana, o Renan, o Renan já trabalhou, já me pegou ali, se dá a direita para o Nilson, bem ali a pós, fez uma coisa que o Dinama não cortou, não meteu para fora, outro lá, Calitivi, cortou a penecim, que vem ali, para o Renan, o Nilson, o Canzano vai fazer o levantamento para a direita, ele joga uma pequena área, subindo de campos, se curta na equipe, joga uma alatóis com o Evo Arrinho, Guadulmeta deu três balas aqui para o Pueyantaro, ele jogou, veio o girador, Tom Henrique, voltou novamente, um só, não, já bateu para o campeão, e está jogando, o jogador tem um segredo, roadulho, não perdeu a cinéria, a galera ali do Zumbina, a meteu o salário para o Rango, foi cortado, foi precipitado, ali, o jogador daqui, dope da polícia, um pouco atrás ali para o jogador, Gabriel Camperes, Ferris, vem com mais atrás, três de giro, veio a inversão, tirado aqui para o jogador, o Ronelosefim, o Rio domina, voltou aqui para o jogador, o Nilson, o Nilson Correu, domina, 3 da bola, 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 4 da bola, já mudou na frente, e caduou a bola do irmão, e começa, tentou servir a bola do Alexandre, e que traz a polícia, se derrota, olha a subida, esse tormeiro, tem com a polícia, se derrota, vem o gênero, chega, olha lá, chega, vai ali, cortou, tirou, botou na canvola, a mão doce da criança ali, gerou, caduou o gênero, 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 É, um resultado que disse que é o resultado mais perigoso no futebol, mas eu acho 2x0, porque é melhor que 1x0. E aí eu aproveitei também, fui tomando uma água e fui conversando com o Celso, o presidente de Santo André, que passou boa notícia, boa informação. É importante a gente ver o Celso sim imbuído dessa disposição de lutar para o retorno de Santo André para a Série C. Então eu quis, inclusive, parabenizar o trabalho do Celso. E aí o Paulino conversando com o nosso, e daqui a pouco vai falar mais ainda, peraí, o Sabé, que ela vai ter mais um papo com o nosso. Aqui, o Natal, para o pé na polícia, quebrado em Ilson, autorizado em Ilson, já levou essa bola na frente, procurando o treinão, melhorar o treinão, esperança, para a base de Santo André, com esse tiro no perigo, dentro do Juvinha, tentou, mas que bola deixou, deixou, deixou em massa, sua ponta, sua quantita, sua ponta, sua ponta, sua ponta e sua ponta e sua ponta... Turquia e da volta, sua ponta, o Youson, já levou esse negócio, quem é, quem é, para eu! Obrigado.